Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos a mais um episódio de After Ink aqui no canal do Aka Mais do que um prazer ter vocês comigo, e galera, dessa vez eu estou gravando ao vivo aqui da plataforma Rocha Muito obrigado pra todo mundo que está participando aqui, e a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês Do episódio anterior pra esse episódio que vocês estão assistindo, eu renomeei um monte de gente aqui, tá bom? Primeiro eu peguei todo mundo que contribui financeiramente de alguma forma com o canal Padrinhos, membros, subs, qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então todos vocês estão aqui, se o seu nome não está aqui é porque a sua contribuição veio depois do dia 10 de janeiro Então pode ser que seja isso, tá? Só que de 30 em 30 dias eu atualizo a lista, então fiquem tranquilos, na outra oportunidade você vai estar aqui E além disso eu peguei vários nomes aqui do pessoal que está participando da live, tá bom? Então participei das lives galera, sexta, sábado a partir das 19 horas, estamos todos juntos e abraçados e correndo gritando aqui, ok? Ok? Galera, é o seguinte, tá? No último episódio nós estávamos preparando aqui o que ia rolar com o Waka OS O Waka OS dessa vez ele tem muita coisa de arte pra ser feita, mas como vocês podem ver pela própria evolução da coisa aqui, né? A arte vai ficar pronta primeiro do que a programação 2D, tá bom? Com certeza vai, ok? E além disso nós estamos aqui também, deixa eu tirar essa contribuição aqui do time Waka, eu não quero que o time Waka trabalhe aqui não Só o time Bruno aqui, tá bom, não vamos bagunçar isso aqui O time Bruno então, ele está pesquisando alguma tecnologia aqui de 1986 Eu não me lembro como que se olha essas tecnologias na verdade, deixa eu ver Eu não me lembro de onde eu peguei, tá galera? Não me lembro, acho que foi alguma tecnologia de sistema que eu estou tentando pesquisar aqui Não tenho a mínima ideia, mas o fato é Nós estamos pesquisando alguma coisa aqui, tá? E assim que esse negócio sair vai ser maravilhoso nós vamos poder registrar a patente Estamos fazendo grana, de alguma forma, tá? E outra coisa que eu quero ficar de olho aqui é em quantos itens nós vendemos no mês passado Vamos dar uma olhada aqui, do nosso Waka com S1 Nós temos 5K em estoques, se não me engano eu estou sempre produzindo 10 Só que nós estamos vendendo menos do que 5 Então na verdade, tá? Eu vou deixar mais esse mês rolar Vou deixar mais esse mês rolar, vamos passar aqui, tranquilo Ok, um monte de gente agora pedindo salário, né? Um dos erros que pode acontecer aqui, galera, é você não ter a paciência necessária Para sair clicando um por um aqui e reajustando os salários manualmente Por quê? Olha o reajuste que essa galera no geral pede, galera É tipo muito alto É esse reajuste aqui, 1500, tá? Inclusive a Tigres, né? Inclusive, olha quem está me pedindo 1500 aqui Olha só, que coisa, não? Não posso nem falar mal, tá? Tigres, obrigado pelo Mad Games Taikon, tamo junto Deixa eu diminuir isso aqui, porque não rola, né? Muito dinheiro de reajuste Tá? Mas em compensação, galera Você nunca pode não reajustar também Porque os seus profissionais, no geral Eles vão ficando muito magoados se você não faz o reajuste Aqui, trezentão Uau, trezentão de reajuste é muita coisa, né? Muita coisa Aqui, quase 500 de reajuste Muita coisa também Aqui, 700 de reajuste Muita coisa também Vamos dar só um pouco aqui Aqui, 64 tá ok Eu deveria olhar a porcentagem, tá? A porcentagem que ele tá reajustando É isso que eu deveria olhar Mas como eu tô com preguiça de reajustar esses menores Vamos reajustar só os maiores aqui Tá de boa Tá bom? Ah, esse aqui, 600 Não dá, né? 600 não dá 600 é zoeira Ah, 500 Quinhentão, cara Quinhentão de reajuste Amor de Deus Ah, uou Aí tá zoando, né? Aí tá zoando Aí tá zoando Esse aqui, 200 de reajuste Não dá também, né? Reajustar aqui um pouquinho menos, não é não? 359 de reajuste Não dá também, né? Quase diminuiu o salário dela Ok Ah, esse aqui, 200 Então, vamos diminuir um pouquinho Diminuir só um pouquinho aqui, né? Dá pra diminuir muito também Beleza Esse aqui, 99, tá ok 110, não, né? 110 eu fico chateado 99, 100 não dá 100 não dá Trezentão Fora de base, né? Totalmente fora 143 não dá também Ah, mais 143 também não dá Aqui eu tô diminuindo o salário do cara Diminuindo a sacanagem também, né, galera? Ah, 72, não Ah, 72 tá ok 80 tá ok 74 tá ok Galera, uma coisa que eu acabei não mostrando, tá? Eu realmente esqueci de mostrar isso aqui Eu já fiz em alguns episódios anteriores, tá? Ah, inclusive eu acho que foi naquele episódio que Enfim, dei meus cliques e tudo mais Quase certeza que foi Olha só Deixa eu mostrar Deixa eu lembrar Onde é O botão Aqui, benefícios Eu reajustei benefícios, galera Eu reajustei benefícios pra galera, tá? Ah, eu não sei se isso tá ativo Se eu deveria clicar aqui ou não, certo? Mas eu reajustei um monte de benefícios aqui Pensão Ah, benefício de seguro de vida Seguro de saúde Ah, o que é isso? Ah, seguro Não seguro, mas Isso aqui é uma multa Por eu demitir o cara, tá bom? Então tem um monte de benefícios aqui que eu reajustei Ah, e eu também comecei a dar grana pra galera comprar carros, tá bom? E coloquei aqui que os carros fossem vermelhos pra ser mais ou menos da cor que eu imagino que vai ser nossa empresa, tá? Ué, sua cor pro favorito é vermelho? Não, eu simplesmente achei legal aqui e coloquei vermelho Ah, só que eu não acho que os empregados estão usando esse benefício que não Pra ser muito sincero Vamos até olhar Se no próximo dia vai vir um monte de carro vermelho aqui Olha, de fato, ó Ninguém chegou de carro vermelho, tá vendo, galera? Então eu não acho que esses caras estão usando mesmo não Então, em estoque aqui, vamos dar uma olhada no Aco S Rapidinho Ah, 5K Eu acho que eu já tinha reajustado isso, então Sério? Distribuição? Talvez eu tivesse... Ah, eu reajustei Ok Eu realmente estou pensando várias vezes a mesma coisa aqui, né? Ativo o Aco mais pra frente Sal, o senhor Vinícius Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo Boa noite Boa noite, vampiro Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara Hello there Como vai você, meu querido? Galera, então é isso, tá? A gente continua produzindo aqui o A com S Continua saindo aqui A arte está acabando O marketing está acontecendo aqui Talvez eu diminua um pouco mais ainda a grana Nós estamos investindo em marketing Nós estamos fazendo dinheiro, que é bom Estamos ganhando dividendos E agora, em dezembro de 87, lembra? A empresa lá que nós somos sócios Vai lançar o jogo dela Então tem isso, vamos ver Acho que eu não ganhei dividendos Não, mas eu acho que o lançamento sai agora, na verdade Não é o lançamento futuro daqui What? Cadê? What? Dezembro What? Será que ela... What? Não, ela já lançou, né? Ela já lançou, na verdade Não, era essa... Não, não era a Elite Trap Era outro nome Era Drive Clap Era essa aqui Era essa aqui Será que ela atrasou o lançamento? Será que ela atrasou o lançamento? Podia ter gente de dar dois cliques aqui E ir pra empresa, né, galera? Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso Não quero ver meus softwares Eu quero ver as empresas E eu quero ver as empresas Aqui também seria muito legal Se desse pra você simplesmente clicar E ver quais empresas você tem Você tem ações Talvez dê, tá? Mas eu não tenho a mínima ideia de como você faz isso Deixa eu ordenar aqui É Drive Clap, né? Se não me engano Aqui, essa empresa aqui Deixa eu ver os produtos dela Deixa eu ver se ela lançou algum recentemente Lançou Lançou dois produtos O marketing dos produtos tá bem alto E ela teve bastante lucro Tá? E ela teve bastante lucro Ó, dois milhões em um e dois milhões em outro Então, ok Ok Legal, interessante Detalhes aqui Só que as ações caíram infinito, né? Não sei o que que tá rolando, não Mas o fato é Se possível, eu vou comprar essa empresa aí, galera Vou transformar ela numa subsidiária Tá bom? Ok Vaca, depois vamos Um projeto de antivírus Para proteger os bitcoins do Void É uma boa ideia É uma boa ideia A gente pode tentar fazer isso Inclusive, eu posso colocar um time Responsável por isso Ó Perdemos menos dinheiro dessa vez, tá? E muito porque nós não temos uma escada Uma saída de emergência, tá? E eu nem tenho espaço para criar ela Eu acho que nesse prédio aqui Não vai dar para fazer não, tá? Bom, talvez Do lado aqui do É, talvez do lado do elevador Tá? Eu consiga criar ela Talvez do lado do elevador Eu consigo criar ela Eu não tenho a mínima ideia Como se faz isso Talvez entre esse episódio e o próximo A gente tenta fazer, galera A gente apanha aqui um pouquinho, tá bom? Então vamos lá Vamos continuar aqui Basicamente, né? A mesma... Na mesma meta aqui Fazendo as mesmas coisas Ah, eu tenho 5K ainda Ah, eu tenho 5K ainda Uau, pera Eu não vendi nada no mês passado Não, eu vendi sim Sales Eu vendi Eu vendi um pouco Vendi um pouco Marketing ainda está em 60K Distribuição de 165 E... E ok, ok Não sei Aqui no estoque Está falando que eu tenho 5K Talvez eu tenha vendido 5K E não tenha reparado Ó, vamos ver agora É, agora que é a hora de ver Olha só Tem um mil Tem um mil em estoque Então, beleza Vou criar uma distribuição E eu vou transformar isso aqui Em 4 mil Perfeito, ok? E além disso, tá? E além disso Aqui no marketing Nós vamos ajustar o orçamento Para 40 mil Perfeito, ok? É isso Vou deixar as coisas acontecendo aqui Nós ainda estamos lucrando De alguma forma, né? De alguma forma Nós ainda estamos lucrando Eu estou bem empolgado Para ver quando Essa pesquisa aqui terminar Como que isso vai funcionar, galera A escada do lado do... Não dá Porque aqui É um lugar fechado Está vendo? Do lado do banheiro Não dá para colocar essa escada Porque é totalmente fechado aqui Eu poderia colocar ela Dentro do prédio de desenvolvimento Isso poderia ser feito Na própria cozinha Poderia ser feito Ou poderia ser feita Perto do elevador, tá? Acho que os dois gentos Fica... Os três gentos Fica interessante Dois, né? O Arca está contando legal Fugiu da escola Ok, o que está rolando? A necessidade social atendida O que está rolando aí? Pera O que está rolando? Ah, ela gosta de um membro de time Ok, whatever Se vira aí Se vira Vou até ver isso aqui Hum... Está de boa, né? Está de boa Não tem muito que dá para fazer ali não É realmente passar os dias Esperar o Arcao S 2.0 Ficar pronto, tá? Nós lucramos bastante grana aqui Mas está bom Ah... Ok Temos caras para educar Então vamos educar a galera aqui Primeiro cara que nós vamos educar Vai ser o Metal Em programação Interessante, tá? Interessante Eu vou colocar ele em programação do sistema Porque eu tenho poucas pessoas Com programação do sistema Temos o Felipe aqui também Que dá para educar Também na parte de educação Ele já tem áudio e 3D Quase no máximo Então eu vou colocar aqui I don't know Áudio Pode ser Beleza Foi no que a mamãe mandou ali Galera, basicamente Tem mais dois aqui O Wolf Ele também pode ser educado Na parte de design Inclusive E ele tem bastante design Interessante aqui Vamos colocar o último ponto em sistema E a Tigres também Vamos mandar educar ela E a Tigres Ela pode ir para o último nível Aqui de sistema Também de programação Interessantíssimo Na real Nós temos algumas ofertas aqui Mas que eu não pretendo fazer Como eu já disse para vocês Não acho que é hora E galera Uma das coisas que as pessoas me falaram aqui É que nós deveríamos comprar Seguros, tá? Ah, mas eu tenho que passar No... Na inspeção E por enquanto eu não passei na inspeção Por isso que eu não consigo comprar seguros Tá bom Isso explica um pouco Isso explica um pouco a situação Tá? Então enquanto nós não fizermos a escada Não vai rolar o seguro Beleza A gente faz no próximo Entre esses No próximo episódio Nós fizemos o seguro Pode fazer escadas em cima do hall de entrada? Poderia Talvez poderia sim I don't know A gente pode dar uma olhada Pode ser interessante na real A escada por aqui Assim, saindo aqui atrás Pode ser interessante Pode ser interessante Aparentemente eu tenho que colocar duas escadas Ah, é uma por andar Ok Ah, tem mais uma pessoa aqui Que dá para mandar educar Senhor Boelter Senhor Boelter Você inclusive é arte Então vai lá na arte de áudio É nóis Tamo junto Boelter Deixa eu olhar aqui 2D está quase pronto Inclusive está faltando programador 2D Dessa vez Se bem que não Está mais ou menos 50% Está faltando programador de sistema Vamos olhar aqui de novo Galera Sempre importante você ficar olhando E fazendo micro gerenciamento Isso aqui Eu tenho 4K em estoque Agora é isso a questão A gente vendeu esse negócio ou não? O que está rolando aqui? Por que parou aqui agora? Sinceramente não sei A gente tem 4K em estoque Eu não vendi Vendi Teve vendas Foram vendas menores Mas teve Tá Foram vendas menores Mas teve Assim que nós tivermos Nós acabarmos de programar o A com S Daí eu vou Falar que nós vamos lançar Alguém lançou um sistema Uma tecnologia de sistema Uma pesquisa What? Está zoando Está zoando Está zoando Está zoando Está zoando Não Isso aqui foi bem ruim galera Teve algum competidor Que lançou A tecnologia Que eu estava pesquisando Primeiro que eu Basicamente foi isso que aconteceu Basicamente foi isso que aconteceu Então vamos Em outra pesquisa aqui Porque né Eles o ar eles Vamos pesquisar De 88 Crap Crap, crap, crap Essa aqui é o tanto Que já rendeu dinheiro Uau Cara Deixa eu ver isso aqui Escrito em 86 Tudo em 88 já né Tudo em 88 Essa aqui tem 85 Mas é hardware Eu não estou a fim Vamos aqui então Requer 13 pessoas Level 3 De design de sistema Uau O Tim Bruno Tem nível 3 Design de sistema Tem uma pessoa De nível 3 Design de sistema Isso é ruim né Isso é ruim Eu não sei Quão rápido Ele poderia Pesquisar isso Inclusive nível 3 Aqui nas coisas Basicamente Não tem Basicamente Não tem O AK Ele tem 2 pessoas Nível 2 Em design de sistema Bem complicado né Mas vamos começar A pesquisar isso Porque Enfim Eles o ar eles É o que é Não dá Não dá pra fazer Milagre aqui Por enquanto Vamos só com esse time Vamos ver se vai dar certo De novo Cadê o voo do nosso arquiteto De Feng Shui Pra instalar a escada Tipo isso Ah Olha só Galera Veio me roubar Aqui de novo Só que dessa vez Tinha um segurança Ali esperando o cara Falou E aí amigão Vai entrar mesmo Vai entrar mesmo Tá achando que aqui A gente não é preparado Agora Estamos preparados Pro que der E vier E agora Ok Nós estamos Precisando até rápido Aqui né Pelo menos eu achei Beleza Galera É o seguinte Tá Oh crap Pera What Nós não tínhamos A quantidade Eu tenho 4k Em storage E 56 No stock Ok Aparentemente Eu iria vender Mais esse Esse mês Mas acabei não vendendo Porque eu não tinha Eu não tinha Ela em storage O suficiente Deixa eu ter uma olhada 4k ali Tranquilo É nóis Continuar vendendo Isso aí Vê o que vai rolar Turututu Galera Tá bonito Esse prédio aqui né Fala sério Ficou bem legal Ficou legal E funcional E fácil De expandir Que era uma Das ideias Que eu queria Opa Tem mais gente Que pode educar Aqui galera Wolf De novo Não acabei de educar Wolf Sério Eu não acabei de educar Ele Inclusive O cara de sistema Vamos Topar o network Dele aqui E agora O Boilter Também Que eu também Tenho impressão Que eu acabei de educar Pera O Boilter Pode ser educado Na parte de Não Isso aqui tá errado né Cara Por que que você Tá fazendo Por que que você Tá aprendendo Serviço Pra mim não faz Muito sentido Pra mim não faz Muito sentido Eu não vou Vou mandar você Aprender legislação Talvez seja uma boa Talvez seja uma boa Legislação Iris Ok Alguém começou A vender Mais shares Esses caras Aqui Eu não vou Comprar Por enquanto Enquanto não Saiu o Aquos 2 E aparentemente Nós não estamos Vendendo a quantidade Nós deveríamos Vender Disso aqui Tá ok Por enquanto Tá de boa Inclusive galera Olha só que legal Os jogos Lá da DriveClap Eles foram lançados Pro Aquos Então o cara Já tá sentindo Sabe Ele tá falando Porra Aquela empresa Vai acabar Me comprando Então já vamos lançar Os negócios pra ela É tipo isso galera É tipo isso Cara Sabe o que eu vou fazer Eu vou tirar Essa Não vou não Não vou não Deixa assim Deixa assim Mais uma pessoa Pode ser educada Eu ia tirar a atribuição E ajudar aqui Na construção do A com S2 Eu não acho que vale a pena Por enquanto Por enquanto A gente vai segurar isso aí Você Eu quero Você tem programação Agora basicamente Pode ser programação De sistema Pode ser Programação de sistema Galera É uma coisa que você vai usar Tipo pra sempre Dentro do jogo Tá Pra sempre mesmo Sempre vai ter Olha a sujeira Que a galera faz Oh Não é por nada Aqui tá sujo Vocês poderiam limpar isso aí Beleza Limpar Por que que vocês Estão parados Você é a galera Do suporte Você é a galera Do suporte Só confia A galera Não É a galera do marketing Ah realmente Não tem nada No marketing Pra vocês fazerem Que coisa Tá bom Ok É isso É nóis Tamo junto Tamo junto Tranquilo O cara aqui tá parado Porque não tem marketing Pra fazer E por enquanto Eu não quero Eu poderia pegar Alguns Alguns coisas De marketing Poderia Poderia pegar Algumas coisas De marketing Aqui Não seria ruim não Ok Esse marketing De 58 mil Por exemplo Tá Ah Isso aqui Até quando Até 89 Não seria ruim não Vamos fazer isso galera É o O marketing É só o confia Só confia Beleza Só confia Vamos pegar isso aqui Porque Não tem nada Pra gente fazer Vamos fazer isso aí Então What? Cadê? Cadê o negócio? Por que que não tá aparecendo aqui? Eu não peguei não? Alguém tá vendo? Não peguei né galera What? Alguém Chamou o Khaled Seek Tô vendendo basicamente tudo né Basicamente tudo Os 4k eu tô vendendo Tranquilo Galera Eu não tinha What? Vocês entenderam? Eu não tinha aceito o negócio Eu não aceitei o negócio Ok Eu dei o reject Provavelmente Acho que ia ter 89 Pronto Agora sim Agora eu fiz Beleza Ok Deixa os caras trabalhando em alguma coisa aqui Porque né Estão até Em tédio ali Deixa eu tirar o filtro Beleza Ok Vamos passar o mês Os caras estão completamente entediados ali E minha equipe de marketing é muito boa pra ficar parada Então deixa ela fazendo Quase vai terminar Já de cara aqui De cara eles vão terminar o negócio aqui A gente vai ganhar uma grana É nóis Tamo junto Marketing É isso Valeu Você vai fazer marketing de 31 mil Todos os dias né Provavelmente Fora que o nosso marketing ali também Eles já estão fazendo Só que eu acho que marketing é um problema Porque todo dia Todo mês Eles vão ter que refazer esse marketing Provavelmente Provavelmente Tem 4k lá de novo Beleza Vamos vender esses 4k aí O que que rolou? Eu não tinha a quantidade necessária O Tarsio foi Chamou o Kaletsik Ficou doente né Beleza Deixa a galera chegar Tranquilo Sossegado Tamo de boa né galera Tamo super de boa Aqui Super tranquilo Super tranquilo Super tranquilo Beleza Isso aqui tá quase pronto O que que eu vou fazer galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Tá E entre esse episódio e o próximo Primeiro Eu vou deixar o A com S terminar aqui Tá lendo 87% Eu vou esperar ele chegar no 100% Tá bom E eu também vou tentar construir a escada Entre esse episódio e o próximo episódio No próximo episódio Eu começo já contando pra vocês O que nós fizemos Tá bom Meu nome é Waka Mais que um prazer ter vocês comigo Muito obrigado por terem assistido Até agora Aquele abraço Até mais Tchau tchau